Alguém perdido Não enxerga nem a própria voz E não enxerga nenhum palmo à frente Fica só, fica sempre só Fica só, fica sempre só Alguém sozinho na imensidão Uma fagulha na escuridão Alguém que nunca se queimou no sol Embaraçado no seu próprio nó Fica só, que não se enxerga no espelho É triste Fica só, fica sempre só Fica só, fica sempre só Se eu soubesse onde está O solitário invisível Eu ia logo encontrar Oferecer o meu colo quente Mas eu não sei nem começar A procurar Alguém sozinho Assim tenho medo de encontrar A tal pessoa Escondida aqui Alguém perdido Dentro de mim Uma história sem começo e fim Não sabe nada Nenhum nome tem Trancafriado no meu coração Engasgado na garganta logo Fica só Fica sempre só Fica sempre só Fica sempre só Fica sempre só